Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PeopleWare. Eu sou o Rukura e hoje trago um conjunto de produtos Xiaomi que vos vamos querer misturar não só neste vídeo, mas também nos próximos. Como já viram pelo título, hoje trago-vos duas lâmpadas E-Lite da Xiaomi, uma empresa que pertence também à Xiaomi. Mas além disso, nos próximos vídeos vou mostrar o kit Smart Home da Xiaomi, onde também vamos poder ligar estas duas lâmpadas que vos vou mostrar hoje. E depois temos aqui um drone que, como podem ver, não é Xiaomi, mas representa o drone Xiaomi 4K que vamos mostrar muito em breve. Portanto, se querem ver estes vídeos, para não os perder, subscrevam o nosso canal. Ativem aí também o sino para receberem esta notificação. E vamos então começar por abrir estas duas lâmpadas. Uma destas lâmpadas é branca e a outra é RGBW, portanto, tem todas as cores. Vou então abrir estas duas caixas. Começo aqui pela branca. E aqui está a lâmpada em branco. Esta estrutura aqui é aparentemente em alumínio, que é também para adecipar o calor da lâmpada. E podemos ver que tem 600 lumens, uma iluminação de temperatura 4000 Kelvin e tem uma potência de 8 watts. Vamos abrir então a outra. Esta é igual, em termos de formato, tem apenas uma cor diferente e quanto às cores, como disse, é possível ter até 16 milhões de cores. Numa temperatura de 1700 Kelvin até 6500 Kelvin. Dá também 600 lumens, de intensidade luminosa. E a potência é de 9 watts. Estas lâmpadas estão descritas como tendo uma duração de 11 anos. E a grande vantagem delas é, claro está, o consumo energético, o baixo consumo energético e também a possibilidade de serem controladas remotamente. Estas lâmpadas têm Wi-Fi, ligam-se automaticamente à rede doméstica. E a grande vantagem disso é que podem ser também controladas pelo gateway do kit Xiaomi Smart Home. Ainda é possível criar um conjunto de funcionalidades, como por exemplo, colocar um sensor de porta a ativar uma lâmpada, a acender a lâmpada. Podemos também utilizar um sensor de movimento e com isso ativar a lâmpada. Se não houver movimento durante um longo período de tempo, ou um período de tempo definido, a lâmpada apaga. Entre muitas outras coisas que são possíveis de definir. Para já vou testar então aqui a lâmpada RGB. Aproveito um canadinho que tenho aqui ao meu lado. Já está, e vou ligar a lâmpada. Temos então uma luz branca. Como disse, a lâmpada tem não só RGB, vermelho, verde e azul, mas também branco. Permito dar uma luz que não é propriamente a mistura de todas as cores. A intensidade luminosa até é relativamente forte, até me está aqui a incomodar. Mas eu vou tentar rapidamente aceder então à aplicação Mi Home. Embora existe também outra aplicação que é da E-Lite. Mas eu vou utilizar a aplicação Mi Home para conseguir ligar-me agora a esta lâmpada. Basta então abrir a aplicação e recebo logo uma notificação que foi encontrada uma lâmpada. Vou ignorar porque a forma que normalmente se utiliza é carregar aqui no topo em adicionar um dispositivo. E aqui são listados os dispositivos que estão disponíveis. Vou então clicar aqui. Tenho agora que escolher a rede Wi-Fi e definir a palavra PASS. E então vai haver a ligação da lâmpada à internet para que possa ser controlada remotamente. Isto depois permite não só que a lâmpada possa ser controlada remotamente, como também nas pessoas que utilizam a casa é possível partilhar estes dispositivos entre as contas Mi de cada smartphone. A lâmpada já está agora ligada, já lhe posso aceder e já tenho o controle sobre ela. Vou primeiro desligar, aqui está, desligou, vou estar a ligar. E agora tenho aqui muitas outras funcionalidades que posso fazer. Baixar a intensidade luminosa, ora está no mínimo, já me incomoda menos. Temos aqui a cor também, vermelho. Isto é uma cor vermelha muito bem definida. E então para controlar outras cores basta deslizar horizontalmente. Não é preciso sequer largar o cursor porque a lâmpada vai alternando de cor enquanto o meu dedo vai deslizando sobre o ecrã. Embora que de forma mais lenta. Ao deslizar ele vai alterando, se eu largar ele mais rapidamente chega a essa cor. Depois temos a funcionalidade de Flow e aqui vai acontecer uma passagem pelas cores. Podemos escolher 4 tons. Vou então escolher azul, amarelo, rosa e vermelho. Vamos lá ver se é isso que passa. Azul, amarelo, rosa e vermelho. Ok, é isto mesmo. E aqui ainda temos mais umas opções. Temos um conjunto de cores favoritas. Podemos escolher aqui algumas coisas já pré-definidas como o pôr do sol. Esta é a cor que ele tem definida como pôr do sol. Promance. Ok, não é uma cor estática. Existe uma variação em tons. Mode noite. E muitas outras que tem por aqui. Temos depois ainda uma funcionalidade de Snap. Aqui podemos definir uma cor mediante o que é capturado pela câmera. Vou aqui definir esta cor capturada pelo x-ado. Ok. Esta cor vou então apanhar o branco. Um branco frio. A cor da mesa. E pronto. E podemos fazer uma infinidade de coisas utilizando estes recursos. Entretanto fui a outra divisão ligar a outra lâmpada. E vou tentar adicioná-la para ver o que é que podemos aqui fazer com as duas lâmpadas. Está feito. Temos agora então duas lâmpadas. Esta é apenas lâmpada branca. Podemos então ligar, desligar. Alterar a intensidade da cor. E ficamos por aqui no que diz respeito às funcionalidades desta que só tem apenas uma cor. Depois podemos definir a duração com que ela vai estar ligada. Podemos definir um sleep time. E depois dentro desta aplicação não existem mais funcionalidades que sejam relevantes para utilizar estas lâmpadas isoladas. Depois utilizando o kit Xiaomi Smart Home podemos desencadear várias ações. mediante as condições que forem criadas para que as lâmpadas reajam a isso. Mas existe então, para quem não quer o kit e quer apenas as lâmpadas, existe a aplicação E-Lite que tem outras possibilidades para agrupar, no caso de termos mais do que uma lâmpada. Abrindo esta aplicação vamos ter que adicionar os dispositivos a ela, mas se eles estão adicionados à outra não é possível, infelizmente, carregar os que já estavam adicionados na nossa conta Mi. O que é que há a fazer? Temos que desligá-los da aplicação Mi Home e adicioná-los aqui na aplicação E-Lite. Com as duas lâmpadas já ligadas podemos criar aqui um grupo com os dispositivos que temos. Vou criar um grupo com as duas lâmpadas. Iluminação. Ok, damos-lhe o nome. E agora podemos, nesse grupo, ativar ou desativar em simultâneo essas duas lâmpadas. E aqui está. Uma. Agora as duas desligadas. Pronto, tenho o estado das lâmpadas que pertencem a esse grupo. Com um só clique é possível então ligar e desligar ambas as lâmpadas. Quanto ao preço, a lâmpada branca custa cerca de 10€ e a lâmpada RGB custa cerca de 15€. O que é um preço bastante em conta considerando algumas marcas que também estão no mercado, como a Philips. E também as próprias lâmpadas LED típicas, as normais, que têm também um preço elevado. E estas considerando que têm comunicação Wi-Fi e podem ser integradas em sistema de controle remoto e também de desencadeamento de ações, etc. É claro que é um preço muito competitivo e bastante interessante. É claro que a utilidade destas lâmpadas é questionável quando não está associado a um sistema de domótica, como um e-home. Mas também é possível associá-lo a assistentes de voz, como por exemplo o Amazon Echo ou o Google Now. E também a sistemas de desencadeamento de funções, como o EFTTT. E com o Google Now podemos fazer, por exemplo, isto. Ok Google, desligar luz escritório. É claro que poderá ser mais fácil de ligar no botão, mas que é possível fazer isto, é. E pronto, vou voltar a ligar para ver que não foi sorte, porque isto nem sempre funciona. Ok Google, ligar luz escritório. Ok Google, ligar luz escritório. Ora, sim. Bem, e ficamos por aqui. Não se esqueçam de, muito em breve, vai surgir o vídeo com o sistema Mi Home, onde tudo isto e muito mais pode ser engenarado da forma que o utilizador vai entender. E depois, mais tarde, também há muitas novidades aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever. Obrigado por terem assistido a este vídeo e até à próxima.